Bem, qual que é a diferença entre trabalharmos aí, na minha visão, trabalhar positivamente um cão e sabermos administrar as formas de reforço, as formas de punições? Vale lembrar que eu quero, como profissional, passar aí para vocês que realmente existe o lado bom e o lado ruim. Sim, porém, eu sou bem enfático em dizer que positivismo, método positivo, não existe, não existe isso. Isso vai contra a psicologia comportamental, a forma de dizer que podemos formar o indivíduo só realmente através de informações boas. Primeiramente, que vai contra a nossa natureza de seres vivos, primeiramente por quê? Primeiro, primeiro que não somos perfeitos, não somos perfeitos, nós sabemos hoje o que é bom e ruim. Nós, como seres humanos, temos esse discernimento em saber o que é bom e ruim. Por que os cães não podem ter isso? No próprio mundo selvagem, na sua forma natural de aprendizado, eles conseguem entender o que é o lado bom e ruim. Eles conseguem compreender que se eles não tiverem um bom êxito em uma determinada caçada, e eles estarem com tanto tempo indisposto na questão alimentar, por não poder ter caçado, a sua carga de energia só tem que se deteriorar. Então eles têm que ser efetivos, eficazes naquela caçada, para a sua própria sobrevivência. Então eles aprendem de forma objetiva o que é ruim e bom para eles. Porque se eles forem objetivos naquela caçada, realmente eles não vão perder energia, porque eles terão energia suficiente acumulada para uma outra caçada. Isso é natural. Por que que alguns pregam o positivismo hoje como algo que resolve os problemas dos cães? Não digo que não resolva o problema dos cães. Principalmente que você pode, muitas vezes, conseguir um determinado resultado com esse ou com aquele cão, mas, num contexto geral, você não vai conseguir. Eu vou dizer por quê. Primeiramente, seguindo o raciocínio e a ciência. Quando falamos sobre ciência, falamos sobre Skinner, principalmente, Ivan Pavlov, que são as duas referências do behaviorismo hoje, e que é utilizado por grandes e grandes nomes no cenário mundial e na formação de cães, no treinamento de cães e dos seus resultados que eles têm. Quando falamos de positivismo, é como eu digo, eu sempre vou dizer, ninguém aprende, você não vai numa faculdade, você vai numa escola, você não vai num centro de idiomas e ninguém aprende através da pancada. Quando falamos de cães, usamos a parte motivacional para extrairmos, iniciarmos aquilo que buscamos como resposta. E para que isso aconteça, obviamente, que ainda há um certo tempo atrás, alguns anos atrás, se usava, digamos, aí tem reforçamento, mas hoje não. Hoje nós usamos a motivação. Botamos motivos para gerar consequências, para que determinado comportamento apareça. Esse comportamento aparecendo, uma vez ele aparecendo, ele vai começar a se tornar, o que chamamos de voluntário por parte do cão. E é assim que na natureza eles aprendem. É assim que os cães, vamos dizer, os cães na rua, por exemplo, que muitas vezes tem que sobreviver por si próprio e aprendem. Um exemplo, você acha que um cão aprende a atravessar uma rua, uma rua movimentada de que forma? Através de um aprendizado operante, onde ele teve o erro e o acerto. Isso faz parte de qualquer cadeia de aprendizado, digamos assim. Então, todo o processo de informação de aprendizado vai ser construído de forma satisfatória, motivadora, para que o comportamento apareça. Mas, lembrando, quando se tratamos de reforçar, de positivismo, que já vai estar mais ligado à forma positiva de reforçar o comportamento. E quando falamos de positivo, que não é um segredo para ninguém, falamos matematicamente de adicionar algo para que determinada atitude e ação apareça cada vez mais dentro desse repertório, desse comportamento desse cão, que ele coloque mais a situação em prática no dia a dia. Ou português, bem claro. Que haja probabilidade de determinado comportamento aparecer com maior frequência. Mas, enfim, quando falamos de positivo, de reforçador positivo, nós falamos de tudo aquilo que agrega algo bom. Mas, se falando de aprendizado, falando de treinamento, ensinamento, educação, disciplina, para darmos um leque um pouco maior, falamos sobre a questão de reforçar coisas dentro do cão que vão estar diretamente ligadas ao instinto. Porque nós, seres vivos, somos totalmente dependentes do nosso instinto, principalmente sobrevivência, para podermos pôr em prática funções necessárias para que o nosso organismo, no geral, possa trabalhar, seja ele interiorizado ou exteriorizado. Enfim, mas quando falamos de positivismo, de maneira de reforçar, só trabalho positivo para construir esse cão. Mas, de que forma você trabalha isso? Não estou criticando a forma X ou Y de reforçar determinado comportamento. Alguns usam um brinquedo, outros usam a comida. Eu, particularmente, sou totalmente adepto ao instinto primário de sobrevivência. É o quê? A necessidade de se manter vivo, a necessidade de se alimentar. Então, por isso, precisamos administrar. Eu uso a forma de administrar a alimentação do cão, seja ela qual for, para que o cão aprenda a sentir necessidade e não passar necessidade, que são dois termos bem diferentes nesse contexto aí. Enfim, quando falamos dessa situação de positivismo, de trabalho, de positivismo, estou falando só a questão de reforço. Porque eu quero chegar ao resultado final dessa minha conclusão e ideia. É que, uma vez você reforça esse cão e ele conhece só o que é o bom, o lado bom da moeda, você vai contra o que Skinner colocou. Quando o camundongo ratinho precisava sentir necessidade de comer, necessidade, e não passar necessidade, ele aprendia através de estímulos o momento que ele precisava comer, o momento que a comida estaria ali. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Não podemos quebrar essa ciência pela metade para enganarmos leigos e enganarmos pessoas. Ou enganarmos o próprio cão. Ou, alto, nos enganarmos no aprendizado, porque você vai se deparar com uma situação de frustração. Por que isso acontece? Por que eu digo isso? Porque existem cães e cães. E trabalhamos com o que eu digo, com o que eu, Marcelo, digo, trabalhamos com cães, com o que chamamos de personalidade e canilidade. Ou seja, cada cão, como indivíduo em característica, tem as suas particularidades. E nem tudo que funcionará para um determinado indivíduo vai funcionar para outro. Por isso que sou totalmente contra tudo aquilo que você vê de informação que um diz isso, um diz aquilo, um diz assado. Porque o resultado final não está no que você diz, mas está no que você consegue produzir como resposta e resultado principalmente. Enfim, quando falamos de positivismo mais uma vez, sempre mostramos o lado bom das coisas. Você aprende na autoescola que se você cruzar o semáforo vermelho, já na infância você já aprende isso. Se você cruzar o sinal vermelho, nós como discernimento próprio temos, se nós cruzarmos podemos acontecer vários agravantes aí. E se você cruza, você está automaticamente tomando a decisão se vai ser bom ou ruim para você cometer aquela determinada infração. O cão é a mesma coisa. Uma vez aprendido determinada coisa de forma motivacional, prazerosa, que ele sente prazer, você precisa passar para ele a informação de que ele tem a alternativa de decidir o que é bom e ruim. E quando ele decidir o que é ruim para ele, tenha certeza que quando esse ruim aparecer, como um reforçador negativo, por exemplo, ou a própria mente uma punição positiva, aparecer, ele automaticamente vai decidir o lado bom das coisas. Ele vai decidir o que é bom pra ele. e quando isso acontecer e você saber o estímulo certo e a forma certa, no momento certo de aplicar o reforço, tenha certeza que você não vai ter um cão que dentro da sua casa ele age de uma forma. Do portão pra fora ele age de outra forma. Lá na pracinha ele age diferentemente. E assim sucessivamente. Por quê? Porque ele vai descobrir que o que você tem de bom pra oferecer aqui não é tão bom quanto lá fora tem pra oferecer pra ele. aí deixa de se tornar positivo porque as informações externas são muito mais positivas e estão muito mais sendo adicionadas ali para o cão porque eles são seres que gostam de explorar gostam de de conhecer coisas novas faz parte do mundo instintivo deles essas coisas que estão sendo adicionadas através do ambiente como um estímulo vão causar consequências muito mais potentes por chamo e poderosas mais do que aquele pouco que você tem para oferecer para ele. Então tenha certeza que frustração muitas vezes não gera resultados em determinados indivíduos. Você tem que saber administrar a forma de reforçamento dentro de um determinado comportamento. E é como eu digo para uma conclusão final resolver problemas comportamentais não é mostrar e administrar armadilhas para você adquirir uma resposta momentânea é você entender como funciona e você aplicar a forma de reforçamento para que você possa ter comportamentos voluntários por parte dos cães. é o único segredo que o bom profissional que nós temos para podermos redirecionar determinado comportamento e para extrairmos um comportamento que buscamos respeitando detalhes informações que os cães vão passar para nós. Por isso eu sou contra a forma de dizer sou positivismo só treino positivo e para finalizar positivo não é método clicker não é método se você falar ok senta para o cão você está dando um clicker para ele como marcador de determinado comportamento positivo é uma forma de reforçar seguindo a ciência e estudo de Skinner reforçar um comportamento que chamamos de 100% aprendido para que ele possa se tornar operante ou seja voluntário por parte desse cão desculpando ou seja para que ele possivel ou seja